Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que pede uma, duas, três, o fio da meiada e não consegue mais voltar E nos meus peças o castigo que não presta, canção é o que me resta entre o céu e o mar É lua nova, me engoja o recente cheio e a aranha faz sua ter, põe a música pra deitar Agora mesmo, só foi um desafio, quero ver quem desce o rio e luta lá pra beira-mar Só na viola se consegue dar proeza, na do contra correnteza e é só pra contariar Então eu canto, só falo o nome de peixe, quero que você me deixe na função de improvisar É peixe, poema, tija, o pato, pintado, pato, tira pra dourar, surubim, curim, mata Agora eu canto, só falo o nome de peixe, quero ver o rei bulice, que só pode resultar Cantar viado, pacal, uns capivara, culo, descavalarara, jacareta, mando ar Então eu canto, só falo o nome de rio, quero variar, subiu-se por acaso a tropeçar É Tietê, Santos, Correio, Madeira, Negro, Paraná, Farnema, Amazonas e Paraná Agora eu canto, só falo o nome de fruta, na embolada não discuta, não pode língua travar Manga, melão, tanga, fio, carambola, caju, coto, pera, mora, tangirina e guaraná Então eu canto, falo o nome de menino, essa é a minha sina, mas não quero plagiar É Cláudio, Caixa, Daniela, Luciana, Sionano, Maré, Silvana, Ana Cristina, B.A. Palavria, 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 assimbolada, fujo, coco, rap, fã do brasileiro Palavria, 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 isso mistura, Chico Sainz, pro Jackson do Pandeiro Palavria, 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 assimbolada, fujo, coco, rap, fã do brasileiro Palavria, 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 chama do coco, Nova York, James Brown, Juazeiro Vai! É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano